A Defesa Civil Estadual divulgou hoje um balanço sobre o período chuvoso no Estado. De acordo com o órgão, o número de mortes e de desabrigados caiu, mostrando que o trabalho de prevenção a desastres vem dando resultados. O período chuvoso considerado vai de outubro de 2023 a março de 2024, quando as precipitações são mais frequentes e intensas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, se comparado com o período chuvoso anterior, o balanço é positivo. Nós tivemos, do período anterior para isso, uma redução de mais de 10 mil pessoas afetadas diretamente. O que são essas pessoas desabrigadas e desalojadas? São pessoas que deixaram de sofrer pelo desastre de chuva. Infelizmente, nós tivemos o óbito de seis pessoas ao longo desse período, mas se nós compararmos em números, nós tivemos no período anterior 22 óbitos. O bom resultado é atribuído pelo órgão às ações de prevenção realizadas, que envolvem não só o envio de alertas por meio de WhatsApp para o morador que cadastra o CEP de casa, no número 4199, mas também fruto de parcerias com universidades e ações em escolas. Nós fizemos ano passado de forma inédita, em conjunto, em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o ENG, curso de formação de coordenadores municipais de Defesa Civil. Por que isso é importante? O ente local de Defesa Civil é o município, é quem está próximo da população, é quem faz as ações locais. Então, quando a gente fortalece, dá conhecimento, a gente leva a informação e capacita esse agente local, ele tende a replicar isso em ações, principalmente em ações preventivas. Outra parceria, que a partir desse ano está sendo realizada, inclusive agora, é uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde nós, em parceria com a Universidade, nós apoiamos no lançamento da pós-graduação de proteção de Defesa Civil. Outra ação também que a gente está hoje, iniciando agora, é o programa de Defesa Civil nas escolas. Nós estamos fazendo isso com criança, principalmente do sexto ao nono ano, mas de forma piloto nós estamos fazendo isso nos municípios de Nova Lima e Rio Piracicaba. Justamente preparando a criança, que é a base de toda a educação, para que ele tenha essa consciência preventiva em ações de Defesa Civil.